E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera, já chega deixando os dois pés no like agora, porque, mano, tamo chegando aí, sexta-feira, vai ter novidades, vocês tão vendo a imagem de fundo que tem, que foi da skin, né, que a gente tá imaginando que seja uma skin, né, do MechaDrogos, ninguém sabe ao certo, mas essa imagem eu já postei pra vocês, já mostrei, essa imagem sim, foi a que a imagem saiu nesse tantinho, cara, acabou de sair essa imagem, já tô fazendo um vídeo aqui pra vocês, olha só como o Meiji é dedicado, hein, então já tô trazendo aqui pra vocês essa nova imagem que parece ser de um... Cara, não lembra muito aquele bicho do Digimon? Aquele tal lá do Agumon? Pois é, cara, tem uma máscara e parece de um dragão, né, não parece um dragão por baixo dessa máscara? Né, e... mas assim, foi postado, olha o que tem escrito no Twitch, né, ó, não olhe para a máscara, você pode vê-la em seus pesadelos, não perca a prévia de atualização da OB61, sexta-feira, duas horas da tarde, né, então, interessante, cara, E uma coisa que eu reparei é que, ó, eu não sei se vocês vão concordar comigo, né, pode ser campeão novo, pode ser campeão novo, pode ser campeão novo, né, um campeão dragão aí sem ser o Drogos, né, Mas parece que é uma skin do Drogos mesmo, porque se vocês forem comparar a tonalidade do dourado com a tonalidade do dourado da imagem passada, olha as duas imagens, tá aí na tela pra vocês Reparem na tonalidade do dourado, com a tonalidade da máscara, com a tonalidade do dourado da ombreira do campeão, da... 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 daquela parte lá da direita, né Então, assim, parece ser a mesma tonalidade, pode ser muita coincidência ou pode ser só meramente mesmo uma skin O que é que vocês acham? Comenta aí, eu gostaria muito que fosse campeão novo, mas, né, vamos ver o que é que vai ser Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que é que você acha que é ser um campeão novo, se é skin do... do Drogos NECA mesmo E... não esquece, galera, de deixar o like no vídeo, eu vou pedir uma coisa a vocês também, que eu vou pedir nos próximos vídeos agora, sempre, tá Por favor, gente, desinscreve todo mundo do canal, todo mundo que tá assistindo esse vídeo, se desinscreve, atualiza a página Tá? Calma, não é pra se inscrever pra sempre É... desinscreve do canal Atualiza a página aí, ou o celular, se você estiver vendo pelo celular, dá aquele... aquela atualizadinha assim, dá aquela descida na tela, né, pra atualizar E aí, cara, é... inscreve de novo O YouTube, ele tá maluco, ele tá desinscrevendo uma galera do meu canal, sem qualquer motivo aparente Então você fazendo isso, você vai ajudar bastante a, pelo menos, controlar esse negócio aí, eu não sei o que que tá acontecendo com o meu canal Mas fazendo isso aí vai ajudar bastante, e não esquece também de dar o like e conferir se o like ficou, beleza, gente? Então, muito obrigado pela ajuda, agradeço a todo mundo que puder fazer isso aí É isso aí, galera, valeu, falou E fica ligado que amanhã vai ter live no canal, duas horas, junto com a live da Rarez, já pra gente conferir as coisas ali, tudo juntinho Na Twitch, tá? Duas horas da tarde, e depois, sete horas da noite, vai ter live de novo, jogando mais Paladins com vocês Beleza, galera? Então é isso aí, valeu, falou Fui 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 Tchau, tchau.